Música Bom dia, segundo dia de viagem, não, terceiro dia de viagem começando Ontem, como vocês viram aí, foi um dia de compras, nós passamos o dia no shopping e tal Porque a gente alugou o carro e esses lugares são um pouco longe daqui, então esse foi o roteiro Hoje também vai ser mais ou menos isso, a gente ia fazer todas as compras, a ideia inicial era fazer ontem Só que aí a Shai falou, eu acho que vai ficar um pouco cansativo e realmente, olha menina, estou assim com dor no meu corpo inteiro Já tomei um Dorflex aqui pra ver se melhora, dormi assim, desmaiada mesmo, porque realmente é muito cansativo Você ficar andando o dia inteiro, carregando sacola e tal Pra mim eu acho que é um pouco mais, porque eu durmo bem mais tarde, porque eu fico editando vídeo pra postar pra vocês Então é uma loucura, mas eu adoro, se eu não gostasse eu nem faria, né Mas aí a gente decidiu hoje também fazer um dia de compras Então a Shai vai ficar fazendo umas coisas aqui no apartamento enquanto a gente vai tomar um café e tal E aí depois a gente volta e vamos para mais um dia de compras Porque hoje tem o quê? Hoje tem o quê, gente? Hoje tem o Walmart Vocês assistem aquele programa chamado Cupomania? Que as pessoas vão fazendo assim, ó, nas prateleiras, pegando assim mil coisas? Vai ser mais ou menos esse episódio aqui hoje, então andamos um pouquinho e chegamos onde? Ai, uma delícia americana Dunkin' Donuts, uhul! Dunkin' Donuts Olha só, eu peguei um donut do... E do outono, ó E um lanchinho bem gostoso de bacon, maple e queijo em croissant Como não amar essa estação, ó, gente? Frozen de pumpkin Hum... Ó, Dunkin' Donuts aqui é bem perto do nosso apartamento Olha, todo decoradinho com as cores do outono Inventamos de dar uma passadinha no Publix Que é um mercado bem legal Então eu vou mostrando aí pra vocês o que eu vou achar de coisa interessante e tal Porque eu adoro o mercado, gente Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assídua do mercado Olha o que eu achei aqui no Publix Óleo de Halloween É o sabor normal, tá? Só é a laranjinha Mas olha, tem o... Cereais, barrinhas de cereal de Halloween Legal, piora! Olha! Ah, isso aqui que a Shai queria provar pra ver se é bom É... Candy Corn Nos meus adesivos de planner tem muito desse desenho Eu não sabia o que era Daí a Shai me falou Olha, s'mores já pronto, gente Que delícia Eu sou doida pra provar esse pãozinho aqui, gente É tipo um pãozinho amanteigado É de... eles vendem... Tem de entrada lá no Red Lobster Daí olha só como tem tudo da estação Pumpkin Spice desse pãozinho Ele vem em lata Assim, você abre a lata Eles veem já o pãozinho E você só bota pra aquecer Muito legal Ai, quanta coisa legal Gente, dá uma vontade de ficar Não dá vontade de ir embora Vários orgulhos gregos Ai, isso aqui é maravilhoso Olha que massa Esse bolo de sorvete de Oreo Tem da Hello Kitty também Ai, que legal Daí aqui está eu e Valkyrie Atrás de oportunidades Nesse Publix maravilhoso Já achamos várias coisas que gostaríamos de comprar, né? Mil coisinhas, gente Dá até um troço assim, ó Sabe? Um troço Então é o que acontece quando a gente entra no mercado Se tem uma coisa que eu amo em mercado É a sessão de tempero E um tempero que eu vou comprar com certeza é Mr. Dash Porque aqui é bem mais barato Mr. Dash O tempero Aqui, ó No Publix No Publix é R$3,39 No Walmart é tipo R$2,00 e pouco Então vale mais a pena comprar lá E a gente está na parte de enlatados É Estamos na sessão dos enlatados E tem muita coisa diferente Como vocês estão vendo aí É um mar de coisas Assim Não tem nem o que dizer De tanta coisa que tem nesse lugar Impressionante Olha quanta Oreo diferente tem Tem essa daqui do Dunkin' Donuts, ó Mocha Tá vendo, ó Dunkin' Donuts Tem a de Birthday Cake Tem a de Menta Que eu vou comprar dessa vez também Pra provar A de Red Velvet Mas eu não gostei muito da de Red Velvet Olha a de Cinnamon Daquele rolinho de canela Muitos biscoitos gostosos E muitos cafés aqui do outro lado também, né Maravilhoso Olha quanta fanta diferente De melancia com morango Blueberry Uva, morango A tradicional Abacaxi Adoro Esses refrigerantes diferentes Adoro E aqui do outro lado, ó Tem vários salgadinhos Vários Hum Olha, até cerveja de pumpkin tem aqui, ó Tá vendo, é bem clima de outono mesmo Olha, muita coisa congelada Maravilhoso Olha essa abóbora ali Ai, que lindas Olha que lindas essas grandes Eu nunca tinha visto pessoalmente Aham, tá filmando Aham, tá filmando Olha que legal Gente, assim Olha essa abóbora aqui diferente Eu nunca vi dessa abóbora lá Olha Essas abóboras Que o pessoal fazia assim Aham Olha que massa Amei Amei Muito legal Olha Várias Custa 6 dólares cada uma Ó As maiores Agora nós entramos no Brick Hill City Center Que é um shopping novo que abriu aqui Da outra vez eu até mostrei pra vocês um pedaço Do... Da fachada Sentiu-me se forrar e tal Mas naquela vez a gente não entrou aqui E aí é bem do nosso apartamento E esse shopping também é do lado do apartamento que a gente alogou em janeiro pelo Airbnb E os vídeos com certeza lembra e tal E aí a gente tá aqui É um shopping assim, bem chique Então tem lojas de luxo Tipo Prada Saque Armani Shopar Assim É bem chique Ó Tem uma marca brasileira aqui, ó Carmen Stephans Olha que bonito é esse shopping Daí tem várias lojas de luxo, ó Giuseppe Zanotti Vamos Agora a gente vai subir Olha só que lindo Super bonito Tem uma Apple Store aqui Enorme Se forrar Olha que lindo é aqui Olha É Ó Aqui a avenida Olha que massa Ai que massa Que eles estavam construindo um prédio dentro daquela pizzaria A nossa ruazinha acho que era do ar Ah é verdade É Isso mesmo Porque a gente pegava essa rua aqui Lembra do Burger King? Então A nossa rua é aquela ruazinha Aham Muito boa a localização do outro apartamento também Mas como a gente tava com pressa A gente não fez quase nada a pé Olha, bem legal Aqui tem muita coisa legal pra ver A gente chegou agora aqui na Bath & Body Works Vou dar um giro aqui pra vocês Bem devagarzinho A escola de maravilhosa Daí eles estão com uma promoção de duas velas por 24 dólares Ou seja, cada um sai 12 dólares E aí a moça vendedora queria já fazer eu levar as velas Daí eu falei Não, eu tenho muitas Não vai caber na minha bagagem Então ela falou Não, você pode levar na bagagem de mão Não tem problema Leve suas velas Leve E além dessa promoção aí De duas por 24 Você ainda pode aplicar o cupom de 20% de desconto Ou seja, cada uma sai 9 dólares Leve Falei, querida Não tem espaço na minha mala Dela Não dá um jeito Maravilhosa, não é mesmo? Ai gente Essa loja é muito boa Gente, olha essa decoração de Halloween Sério É um minuto de silêncio pra isso, tá? Um minuto de silêncio Olha essas mini velas, Valkyria Ah, essa cabe Essa mini vela rola Ó Essa mini vela cabe Ó Olha que linda Gente, tô morrendo Tô tendo palpitação Estou impactada Aqui, ó O plug de Casa do Horror Que lindo Ai, maravilhoso Você tem esse? Não Olha, esses plugzinhos aqui, ó Chama Wallflowers Eles são muito bons Você pluga na tomada Tem vários plugs pra você escolher Eu estou apaixonada por esse aqui De Muscomuli, ó Mas tem os de Halloween também E ele dura muito tempo Tipo, é a mesma fragrância da vela, tá? Só que a vela, né Ela pesa Ela custa mais caro E esse aqui tá 5 por 23 dólares Sempre tem promoção Olha que lindo isso aqui pra presente, gente É um sabonete hidratante De beline de pêssego Olha esse aqui De presente também, ó Ai, que lindo Esse aqui, quanto tá? Não tá com preço Aqui tá 20 dólares Tá 20? Acho que não Acho que é mais barato Esse aqui tá 12 Ai, que lindo Olha que gracinha Meu, sério Como não amar Olha essas manteigas hidratantes Olha isso aqui, ó Body scrub de cacau Ai, meu Deus Soltando Sente a situação, ó A gente entrou só pra ver as novidades Só pra dar uma olhadinha Aqui, ó Cada uma com uma saculinha Agora nós viemos no Whole Foods Que é um mercado super legal aqui Que é muita coisa assim Natural, orgânica É muito bacana Além de ter comida, bebida Enfim, também tem cosméticos Então tem muita coisa legal E eles tem um buffet aqui Então você pode pegar, sei lá Coisa pro café da manhã Coisa pro almoço Comer aqui ou levar pra casa É muito bacana Da última vez não deu tempo de vir aqui Mas hoje deu Então eu vou levar vocês Mas, promessa A gente vai sair daqui Olha quanta coisa aqui, ó Aqui é tudo fresco Daí tem sucos Ó, que legal Tem muita coisa bacana Tem coisa pro corpo Cosméticos, falei, ó Sabonetes Olha, muita coisa bacana Vale a pena vir aqui Ai, que cheiro gostoso Tudo dessa vibe assim Natural Ah, terminador ou de um desse presente É bom? É, uma delícia É bem doce, mas é bom Olha aqui, ó Várias Vários cereais orgânicos, ó Bem legal esse mercado aqui Vale a pena vir conhecer Olha, daí, ó Por 9 dólares É, você pega isso aqui, ó As comidinhas Várias saladas Tá vendo, ó Sopas, ó O buffet daqui é bem grande Tem tipo de tudo E aí você Ai, que cheiro Assim, se o vídeo tivesse cheiro, gente Vocês iam ver que delícia O cheiro é muito bom Ó, sopas Ó O preço das sopas Pequena, média e grande Daí ali tem a padaria, ó A Shai falou que o bagel daqui é muito bom Ó Ai, que delícia Olha, tem quinoa Arroz Arroz integral Agora, olha que legal esse sorvete aqui, ó Nunca vi isso na minha vida Olha que diferente O que você pegou? Peguei aqui, vou pegar uma carninha Daí depois eu vou pegar um sorvete Olha, e aí tem um freezer de macarons Ai, que delícia De limão Chocolate com menta Pistache Ai, muito bom Sentamos aqui pra comer Eu peguei um negocinho pra provar Porque a Shai falou que era bem gostoso O orange chicken daqui E aí você pega tudo naquele buffet E vem comer numa parte Que tem várias cadeiras, mesas e tal E muita gente faz isso É bem legal Olha, aí eu peguei essa quinoa aqui Com uns vegetais Tem as partes grelhadas também E o orange chicken Tá vendo? É tudo embalagem reciclável Daí, como o senhor pega no sorvetinho também Olha que legal É aqui, ó Tá vendo? Que massa Você pega uma mesa aqui E bacana Isso aqui custou 5 dólares Esse e minha sobremesinha Aquele sorvetinho japonês Tudo isso deu 5 dólares A gente comeu lá no Whole Foods E estamos aproveitando que, né Vamos ficar com o carro até hoje Que amanhã a gente devolve Pra ir em mais uma loja Que é bem longe Que é a Hobby Lobby Como lá é mais distante e tal A gente vai fazer compra Daí é ruim, né Ficar aí no de táxi e tal Então a gente vai aproveitar o dia Pra fazer essas coisas Que são mais distantes Depois vai ter os carros E aí só, né Perninhas pra que a gente quer O lift E é isso Olá, Hobby Lobby Chegamos na Hobby Lobby Ela é meio, meio não Ela é bem distante ali Da onde a gente tá em Miami Então assim Foram quase meia hora até aqui É um chãozinho É uma caminhada, tá Então se você vier pra Miami Com a intenção de ir nessas lojas Já fica atento aí Que elas são bem longes mesmo Diferente de Orlando Que tem em tudo quanto elas estão Gente Como faz pra levar tudo isso? Cadê um carrinho? Vamos pegar um carrinho Olha que quanta coisa linda 50% off nas cerâmicas Ai meu Deus Não sei nem pra onde eu começo Pra onde a gente começa, Shai? Olha só que coisa mais linda Olha que legal Que lindo Amei Quanto tá? 11,99 Mas tem 50%? Tá É Ai que lindo Olha esse copinho Sou louca pra ter isso aqui Fazer uma festa na piscina Da qual eu não tenho Fazer uma coisa assim Fazer uma facadinha na minha Nossa Querem abóboras? Espantalhos? Tem De todas as cores Todos os tamanhos Com brilho Ai uma parte só de Halloween Ai que lindo Olha quanta coisa legal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto